Eu não pago direito de imagem não, hein? Não pago direito de imagem não, hein? Não pago direito de imagem não, hein? Ah, não, mano. Esse canal tem que fechar, velho. Dark Will no Jota Place tem que fechar o canal. Não posso permitir. Fechar o quê? Dark Will nunca apareceu, não, velho. Tem que excluir o canal do Jota. Jota tá gravando. Jota tá gravando pro canal aí, mané. Já apareceu no canal do Jota Place, mano. Alguém caiu. Eu não caí, não. Não caiu, 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 não caiu. Marcar o Xota. Eu, eu agora botei aqui, velho. Então eu não caio, não tô caindo como antes, tá ligado? Eu toquei fibra. É. Aí é bom. Internet. Beto, olha parece o boneco do Robert, ó. Caralho. Caralho. Shotshot em Playmate, ó. Uncle Breaker do Jota Place é a exclusão da PSN, hein? Mais uma vitória aqui, eu já fico positivo agora. Tô avisando aí, eu tô sentado aqui. Ah, ditadores, caralho. Tô avisando. Tô sentado agora, pode vir, velho. Pode vir. Ó, Lucão. Vem, Lucão. Pra você cair no fake aí, pulando que sabe. Pulando pra caralho aqui, moleque. Aí, 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 aí. Calma aí, calma aí, parei, parei, parei. Fica aí, né? Eita. Ó, virou a cabeça. Bonato. Tadinho. O moleque do Lucão. Tem um pezinho aqui. Tem um pezinho aqui. Tem um pezinho aqui, pô. Eita. Ó. Caralho, meu cara ia passar a mão na rola do Jota aqui. Você levantou? What the fuck? Caralho. Perdi, perdi. Perdi até a família amiga aí, ó, pô. Tá mal, Jota. Agora vai pro preço da sua defalada. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu chegar lá, calma aí, calma. Ah, velho. Pô, tá todo mundo na minha frente. Ah, porta dos desesperados aí, né? Todo mundo na minha frente, velho. Eu queria passar. Olha lá, olha lá, Jota, olha lá, Jota. Se cansando à toa. Ah, meu saco. Levanta. Nossa. Eu pensei que ele jogou na tabela. Ia ser lindo. Desculpa. Eita, mas eu vou bater na tabela, velho. Ah, Jota, na cara dele. Caraca, cara. Tu deixou isso aí? Ih, meu peito. Pô, né? Acertou um green light ali, né, mano? Não, mano. Tô saindo do meu lugarquinho, velho. Vai pro outro lado. Calma aí, calma aí. Chega lá em normal. Pessoal. Ah, não era pra tu nada pro outro. Segurou onde, gente? Pegou o Piss? Pegou o Piss? Pegou o Piss? Ah, mano. Tá pegando bem pra caralho. Foi carregado pela altura. Não, cara. Tá pegando bem pra caralho. Não, cara. Não, cara. Que isso? Esse cara puxou, mano. Vai raro, hein? Caralho! Green light ainda. Ah, pronto. Ah, tá certo. Bota, isso. Vamos lá em 2? Uh. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Ah, mas tá falando muito nesse jogo. Tem comparação. Calma. Ah, meu olho. Ah, nossa. Ah, nossa. E aí tá com o takeover, mano. Foda. Tadinho, é muito dado. Especialmente embaçado. Fem, pode vir. Qualquer um aí. Boa, Jota. Opa, família amiga aí, rapaz. Tá família amiga aí, rapaz. Menos o Jota, o Jota não pode vir. Fiz monetizado. Perrou. Calma, cara. Oh, droga. Acho que foi a primeira bola. Bom pinçudo, daqui tô deitado. Filho da mãe. Caraca. Eu tô ok, velho. Boa, Jota. Boa cobertura. Calma, calma, calma. 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 Cheguei aqui. Ah, mano. Carregado. Carregado. Marquei. Marquei também. Vai, Jota. Uh, vamos. Caraca, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Não, não, não. Olha lá, olha lá, Lucão. Ah, não deu. Tava preso lá fora. Boa, Lucão. Ah, boa. Caraca, a gente tava ganhando, cara. Pô, agora eu vou ter que... Se as coisas acontece. Vou ter que ativar o hack. Esse que você vai falar. Ah, não. Vem com o Messias. Não, velho. Ah, meu Deus. Na roda fez o play. Ah, meu Deus. Na roda fez o play. Na roda fez o play. Na roda fez o play. Como já diz o Lucco, profissional da palhaçada. Não, velho. Vai, vamos. Idiota profissional. Respeito, cara. Vou lá, vou lá, vou lá. Vamos lá, Piz. Bojota. Vem implement. Vem, vem. Pode vir. Ih, a capa. Ah, cara. Quem faz assim? Quem faz assim? Meu Deus do céu. É o Lichão. 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 Flávio, velho. Quando eu falo vem aí, dá ruim. Essa animaçãozinha do J é muito engraçada. Com a mãozinha. Vamos lá, vamos ganhar, cara. Quero chegar na... Tênis do Bertone é horroroso, tadinho. Muito sério. Quero chegar positivo. Ele é feio, mas ele é esforçado. Fim demais, espizante. O fato não é feio. Fica gostoso. Vai. O que é isso, cara? Meu pai... Ah, velho. Caraca. pra deixar um cara desse, um civil, viu quem é nele. Cara, a gente chamou ele pra completar o time, tava passando a rua. Me chamaram pra completar o time, eu aceitei. Acabou de sair de uma aula na PUC. Eu não vou deixar você falar mal na PUC. Também não, não tô falando mal da PUC. Um, dois? Não, não, vai lá, vai lá, vai lá. Deu lag, por isso que eu gostei. Vai, 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 não, 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 não. Essa é roubada, essa é roubada, essa é muito roubada. Caraca, velho. Trocou de novo, trocou de novo. Boa. Por que você não entra na Ark? Ah? Eu nem pensei nisso, sei lá. Parado na esquina ali. Caraca, é aqui, mano. Caraca, é esquina no ar não, mano. Ah, não, velho, que isso? Que tá no glitch aí, velho. Eu vou... Desculpa no glitch. Eu vou deixar o glitch do nada, mano. Filho, mano. O time tá desesperado. O time tá em crise. Não é possível, velho. O cara tá em cima dele e deve ter dado... É, no ouro, eu tô tudo... Poxa, isso não muda nada. Ah, mano, olha esse screen, velho. Eu tô... Ah, não dá, velho. Eu marcando dois, não dá. Eu vou pra um, outro vai lá e sei. Tô de pivô aqui, fi, fazendo screen aqui. Lockdown. Deixa eu ter trocado, tinha que ter trocado, tá mal. Tá mal, é de boa. Oxi. Nossa, olha o corre. Tem de barrigo, né? Tem de barrigo, né? Tem de barrigo atrás. Toca comigo, Jota, não vou conseguir enxergar ele, ó. Aí, faz, só faz. Errou. Ah, mano, é isso mesmo. Um, dois, um, dois. Aí você está de sacanagem, velho. Ô, Lucão, tu não tá jogando mais com o stretch, não? Tô, tô também. É que eu recuperei esse aqui hoje. Tinha excluído ele. Matar a saudade. Ah, mentiroso. Caralho. Olha lá, olha lá. Aqui não dá, velho. Tá, pelo menos uma vez eu te vinguei. Vamos junto. Isso, não dá, a gente tem que... Ó. Uh, 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 uh. Linda. Caraca, Jota. Linda, linda. Ô, Jota, você não quer me passar uma combo que você tá fazendo? Não. E ela passa. Nossa. Boa bola. Boa abertura. Que passe, hein? Levanta. A bola. E eu vacilei, foi mal tímido. É, é louco. O diamond é de ouro, Jota. Caralho, o release foi certido. Caraca. O jogo aqui é para a gente perder. Não, estou choquei. Acabou? O jogo não quer deixar a gente ganhar o COS? Não, isso aqui é derrota, isso aqui já é derrota. Já tá acertado, já não vai perder. O que é isso, cara? Lockdown, mané. Ah, caguei. É nóis. Vamos. Um, dois, um, dois. Esquipei esse. Jata, 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 jata. Tragédia no piada já, velho. Olha o civil, mané. Acabando com o jogo, rapá. Marcado. Boa defesa. Boa defesa. Vamos, peace. Oh, peace, mané. Sai daí. Caraca, daí. Não fica na minha frente. Olha o passe. WZ ali. Não fiz errado. Cadê ele? Ah, moleque de lito. É, muito ruim. Sai daí. Sai daí. Forma até junto. Ah, deu bom. Tem, né? Ih. Tá ótimo. Mentira da cacete. É, bola caiu mesmo assim. Trocou comigo, trocou comigo. Passou, passou, passou. Que belo passe. Aí, baitou todo mundo. Próximo. Trocou. Caramba. Trocou. Caramba. Trocou. 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 Tô tirando, né, mano? Cuidado pra não tomar uma, tá? O dafe. Tá bom. Esse cara tá ousado. Aí, ó. É aquela, Jota? Ah, não acredito. Caralho. O jogo é deles, mané. Eles foram perfeitos. É, daquela bola lá. Já era deles. Tem problema não. O Bertone é muito medroso, mano. Ele respeita muito o Jota. Caramba. O Cate Chute no Hall da Fama, mano. Por que que por causa de 3x6 a pesquisa e a gente ganhava? Aí mesmo, tá 19x19, eu esqueci. Caraca, eu não entendi. Aí, ó. Agora, agora, pegou. É o gol que sabe. Agora, aí, aí. Boa. Deu lag, Jota. Tô pensando subir. Fick 15, 12 pontos. Eu devo subir por isso. Que máquina. Tô certo, filho. Olha que partida nossa ali, mano. Eu achei que era... Eu achei que era... Pins, dei 3 partes de Alley Up, mano. Caramba. Ô, Jota, me manda aqueles memes. Não me pergunte pra quê. Só me manda. Aqueles memes que tem, tipo, os camaradinhos apaixonados. Com os coraçãozinhos, fotinhos dos negão, cheios de coração. Tá ligado? Se você mandou aquele vídeo lá no grupo zoando. Peraí. Vocês estão me saindo. Não me pergunte. Só manda. Ele foi muito específico. Não, é porque o Jota um dia mandou. Ele mandou um print meu. Um tweet meu com... X e mandou o meme. Eu quero aqueles memes lá. Se for possível. Quando acabar aqui, eu vou te mandar. Ah, saco. Esse cara tá no meio caminho. Que que eu ganhei trouxa, otário? O que vai, né, Jota? Caramba. Respeito o Kevin Durant, mano. Timer de ouro, rapá. Ah, o Jota com o chef chuta, aquele viado. Como é que é, Pris? Pris? Nada não. Eita. Tá com frio. Gelinho. 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 Gelinho, cara. Puxou o meme do Vinito, mané. Fiquei gelinho. Vinito está aqui. Ó, o Pris com o francês? O que é isso, mano? O Pris com o francês? Obrigado, Pisa. Tá melhorando aí. Sai daí, tá frio. Sai daí. Pode dar espaço pra esse cara não, velho. Ó, Pisa. Eu vou ter que puxar até o latinho aqui, mané. Café de, porra. Caralho. Puxou. Caralho, mané. Tá muito curto essa... Só para aqui. Sai, mané. É o seu timer. É o seu timer. O meu, isso de forma, não é uma boa combinação. Tá bom. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí, velho. Eu avisei. Só pode tocar aí na quadra, rapá. Te avisei. Sai também. É, Jota. E tu? Que merda, cara. Eu diria que você ia ficar parado, não, cara. Não, eu levantei a... Eu vou, ó. Pisa. É, eu tô vendo isso aí. Panela sem lá, Ender? Existe? Ah, Jota, eu tava sem stamina. Tava sem stamina. Ele falta ódio. Só tem panela se tiver lá, Ender. Eu lá, Ender, Jota. Eu lá, Ender, Pissi. Jota, lá, Ender, Pissi. Esse boneco levanta... Leop, melhor que seu playmate, viu? Levanta, não. Engraçado. O time que tá ganhando, ele fala que é panela. É um brincante, né? Só porque o time ganhou quatro seguidas. Caralho. Vocês não deixam disso acontecer mesmo? Vai, passa a bola. Vem, acho que o Vinito tá entre nós, velho. Na moral. Que capricho é? Não tô brincando, mano. Que é isso? Aí, Prick. Eu compara no Vinito. O Vinito não cote de Nick, velho. Porra, atrás ele faltou no ódio, Pissi. Fake origin. Na embalagem do M&M está aqui. Para dividir com a turma. Aqui tem pra todo. Não tem ninguém comigo aqui. Eu comi sozinho. O correto a fazer. Dividir. Dividir é o caralho. Também acho. Dividir é o caralho da minha vida. Caralho, eu caí, eu caí, velho. Eu não esperava isso, não, irmão. O caralho vai cair. Finalmente. Não acredito que isso aconteceu. Mas nessa altura... Caralho, meu telefone carregou muito rápido. Futebol. Dá viciado. Dá viciado. Caralho, esse boneco, Roberto, ela tá muito engraçada. Respeita. Sou evangelho. Puxar a cara do evangelho, mano. Caralho, que até quando? Pula, pula, filha da pula. Ai. Não, não. Fica calmo, fica calmo. Quando eu vi, tava de 7x0. Quando eu saí, tava de 7x0. Caralho, 7x0. Gostou da minha camisa, Prick? O Roroso, esse amarelo, o de mijo. Ah, sabe o que? Ah, mano. Ah, cara, só com o meu tanko, velho. Ah, mano, você não tem mãe, não, na moral, velho. Ah, o cara tirou, na moral, o cara tirou o meu tanko, velho. Ah, o cara tirou o meu tanko, velho, o cara tirou o meu tanko, velho. Ah, é. Sabe qual time dele não tem título? Faz isso aí. What the fuck? Ah, puxou, puxou, puxou 7 títulos, velho. Puxou dos 7 títulos. Caralho, que bruto. No qual do Rony, mano? Tá com a bola no aro, com ódio.